Tudo faz da aldeia, por eu a noite no café Tudo faz da aldeia, por eu a noite no café Por causa das paparicas, armar um grande maté Por causa das paparicas, armar um grande maté Vamos pico além, caminho da nossa aldeia 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 Que o nosso corpo em feito por todos é desejado Que o nosso corpo é feito, por todos é desejado Quando o nosso salteio morreu a noite a sepé Quando o nosso salteio morreu a noite a sepé Por todas as raparigas, deram o vento a sepé Por todas as raparigas, deram o vento a sepé E é a voz que movai, é a mínima da nossa pautaia. E é a voz que movai, é a mínima da nossa pautaia. Pois tem mais nós do venta, vai lá na tua pina meia. Pois tem mais nós do venta, vai lá na tua pina meia. E da voz que nos façam, de umでも de tudo vai. E da voz que nos façam, de umでも de tudo vai. E o nosso porto é feito, por todos é deixado.